O que o governador mineiro considera estados de segunda classe? Criar consórcios, associações para defender interesses regionais é legítimo, desde que não seja atropelando a autonomia de outros estados, de outras regiões, principalmente aqueles que, não ostentando os mesmos índices de desenvolvimento econômico e social, dependem de limites excepcionais para garantir o seu espaço no pacto federativo. Caso do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que o Sr. Zema pretende riscar do mapa do Brasil para garantir a hegemonia política de oito estados ditos industrializados. O Brasil é um todo com 27 partes integradas e cresce na interdependência, na conexão de propostas e no compartilhamento de soluções. Antes de levar adiante esta sua ideia de visionista antipatriótica, o Sr. Zema vai ter que se decidir se pretende ser candidato a presidente do Brasil ou a presidente da República das Minas Gerais. Falei e pá falado.